12 máquinas lucrativas de até mil reais Olá meu nome é Luiz Alberto e você está no canal ideias para negócios se você está procura de novas oportunidades de negócios com máquinas baratas no vídeo de hoje vou falar de 12 máquinas lucrativas para você ganhar dinheiro de forma simples se você tem interesse no assunto vem comigo e descubra quais são essas máquinas se ainda não é inscrito no canal Inscreva-se já ativando o Sininho para não perder vídeos como este toda semana as 12 máquinas que iremos apresentar são máquinas simples e baratas e pode até parecer não ter vantagem ter uma mas traremos com detalhes as possibilidades de começar o negócio pequeno simples e lucrativo a máquina de cortar massas e essa é uma máquina que pode te render um bom dinheiro ela pode ser encontrada na data de gravação desse vídeo na internet pelo preço médio de 200 reais e para começar a lucrar com essa máquina prepare boas massas caseiras integrais com com sêmulas sovadas as tradicionais e produza diversos tipos de massas para lasanha fetuchini espaguete e até mesmo as de pastéis essa é uma máquina muito simples de ser usada é só inserir a massa na máquina e girar a manivela a outros modelos automáticos que rendem muito mais o seu serviço com essa máquina você pode lucrar um bom dinheiro vendendo para os seus amigos vizinhos e transparentes se a sua capacidade de produzir for alta pode oferecer a massa congelada para grandes redes de supermercado se você tem interesse em montar uma fábrica de massas acesse o card acima ou vídeo sugerido no final a máquina de crepe no palito e hoje em dia oferecer serviços de creperia em festas eventos ou em seu comércio é uma opção para ganhar dinheiro existem máquinas de crepe em vários tamanhos a equipamentos que fazem de 2 a 12 palitos de crepe de uma só vez essa é uma máquina que pode ser encontrada entre 250 a 600 reais essa é uma máquina muito barata com boas possibilidades de lucrar e para garantir boas vendas ofereça diversas opções de sabores entre eles doces e salgados fazer o seu crepe é muito simples analise essa opção veja seus benefícios e lucre com essa máquina máquina copiadora de chaves essa é sem dúvida uma máquina lucrativa muitas pessoas procuram por locais que façam esse tipo de serviço e nem sempre é fácil encontrar esse local por isso ter uma máquina copiadora de chaves pode ser uma boa ideia para ganhar um dinheiro extra essa é uma máquina simples de ser manuseada com algumas horas de treinamento você já consegue fazer cópias de chaves simples essa é uma máquina muito barata e pode ser encontrada pelo preço médio de 600 reais na internet fazendo algumas cópias você já pode lucrar o valor pago pela máquina a dica é ir se aperfeiçoando na profissão de chaveiro e oferecendo outros serviços como abertura de carros e casa adquirindo outras máquinas como a de decodificar clonar e programar entre outras se você tem interesse em montar um chaveiro de sucesso é só acessar o card acima ou vídeo sugerido no final a máquina de churros e para a venda de churros é preciso duas máquinas a maceira de churros que é desenvolvida para a fabricação da massa dos churros e a recheadora de chocolate ou doce de leite dentro dos churros esse kit pode ser encontrado na internet pelo preço médio de mil reais ou você pode optar pela compra individual com uma máquina de churros de churros você pode trabalhar em festas eventos barracas e osques buffet infantil estacionamento de mercados em frente a escolas pequenos food trucks delivery e começar a faturar um dinheiro trabalho com diversos sabores e tem embalagens personalizadas uma dica é utilizar receitas gourmet tudo isso irá para agregar valor ao seu produto moedor de carne essa é uma pequena máquina simples mas pode ser muito lucrativa com ela você irá moer carnes para a produção de linguiças artesanais ou produzir até mesmo um produto que está em alta nos últimos anos o hambúrguer artesanal com esses produtos você pode faturar muito dinheiro você encontra essa máquina de moer carne manual com preços médios de 100 a 300 reais na internet se você se interessou no assunto e quer ganhar dinheiro com hambúrguer artesanal é só acessar o card acima ou vídeo sugerido no final a máquina de fazer Bottoms os Bottoms tem feito muito sucesso entre jovens e as pessoas que gostam de personalizar bolsas mochilas e roupas fazendo dessa máquina uma boa ideia de negócio essa máquina você encontra na internet com valores médios de 300 a 600 reais a ideia é ser criativo e fazer Bottoms com imagens e desenhos de times bandas marcas de carros Bottoms comuns espelhados com imãs chaveiros clipes rosetas e até mesmo grampo de cabelos personalizados e assim lucrar com a venda desse produto o processador de alimentos e essa é uma máquina que você pode até ter em casa sabia que dá para ganhar dinheiro com o seu processador com ele você é capaz de triturar misturar cortar fatiar ralar processar espremer pulsar emulsificar e até mesmo moer alimentos uma dica é cortar a couve ou qualquer outro legume e vender em saquinhos plásticos para os seus clientes faça também temperos pulpas de frutas sucos em garrafinhas e até mesmo geladinhos e venda na rua feiras ou na sua casa você pode encontrar um processador no preço médio de 300 reais e com o passar dos tempos se a sua produção for aumentando opte por um processador industrial máquina de fazer casquinha de sorvete e a máquina de casquinha de sorvete é uma máquina barata que pode ser encontrada pelo preço médio de 300 reais na internet com ela você pode produzir até 60 casquinhas por hora entre elas com formatos diferentes desde o cone tradicional e o pratinho modelado faça os seus produtos para sorveterias vendedores de sorvetes expresso e até mesmo pacotes de casquinha para venda em supermercados distribuidores e atacadistas esse é um produto que você pode ganhar até 100% de lucro é começando pequeno que você pode virar uma grande empresa o mercado mercado está aí aproveite a máquina de biscoitos caseiros e essa é uma pequena máquina rentável pois está ligado à alimentação e você encontra essa máquina manual pelo preço médio de 150 reais passa seus biscoitos com sabores e tamanhos variados uma dica é ter receitas especiais para os seus biscoitos e passa-los e venda para os amigos vizinhos e encomendas utilize boas embalagens e agregue valor ao seu produto a máquina de algodão doce o algodão doce é o queridinho das crianças e alguns adultos por isso essa máquina também é um bom negócio talvez você ainda esteja imaginando algodão doce dá dinheiro é uma ótima oportunidade para quem quer ou já trabalha com festas eventos escolas praças locações de máquinas e brinquedos essa é uma máquina que sai no preço médio de 600 reais na internet uma máquina muito barata que pode proporcionar bons ganhos como conhecemos existe o tradicional algodão doce no palito porém uma ótima oportunidade é o algodão doce no pote você pode fabricar algodão doce embalando em potes com tampa selada com validade média de três meses contudo você precisará de mais uma outra máquina a seladora de tampa com selo plástico ou alumínio esta máquina está em média com valor de dois mil reais você pode produzir algodão doce em vários tamanhos de potes sob encomendas boca a boca lojas de festas e decorações faça parcerias com organizadores de festas e eventos essa é uma máquina de baixo valor com ingredientes baratos e com bons lucros para você e máquinas de costura e já pensou em ganhar dinheiro com máquinas de costura se você está em busca de novas ideias essa máquina pode te proporcionar um bom negócio a várias maneiras de ganhar dinheiro com máquinas de e costura defina um ramo para seguir o mais lucrativo é um ateliê com serviços de conserto reparos e reformas de roupas a outras formas como fazer roupas para confecções para sua marca própria para empresas comércios escolas fazendo uniformes a inúmeras formas de ganhar dinheiro nesse ramo com kit de enxovais cama mesa e banho entre muitos outros você pode encontrar essa máquina com preços médios de 800 reais na internet se você gostou desse assunto e quer um vídeo sobre ateliê de costura me diz aí nos comentários a máquina de fazer carimbos e os carimbos são muito utilizados nos setores de empresas comércios escritórios profissionais liberais e nas escolas infantis se você tem em média 800 reais pode investir em um negócio lucrativo de baixo investimento é uma máquina compacta de fácil manuseio e que você pode usar em seu comércio para complementar a sua renda vendo seus carimbos por até 30 reais dessa forma você recuperará o investimento em poucos dias e aí gostou das dicas de máquinas para começar o negócio comente e aí abaixo espero ter te ajudado vou ficando por aqui um grande abraço e bons negócios